Elay! Oi! 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 Liga pra Joana as pedeiras aí, me faz esse favor. Nossa, que nome feio, velho! Porra, mas é a nome da empresa que ela trabalha, né? Que nome feio! Cuidado que eu fiz ela, tá? Ai, não, não, calma aí, eu vou ligar. Você vai ligar a mão? Pega uma madeira dela aí. Liga aí que ela tem que ver pra resolver essa obra aí. Não dá não. Boa tarde! A criança fica no escuro. Bom dia! Vem, bom dia! Eu da Joana as pedreiras? É que não tô precisando do trabalho aqui. Aqui pra consertar o filho da luz. É que eu tô rindo, né? Porque eu fiquei até meio assim com esse nome. Joana as pedreiras. Tá bom. 928, casa 10. Isso, casa 10. Isso aí. Tá ok. Tá bom. É... E que horas que vem? 4 horas? Tá bom. Tchau! 4 horas? Ih, daqui a pouco então. Não é doido, né? 3? Maluco Jonas. Daqui a pouco ela consegue... Tem 50? É. Tem 55? 10 para as 4. Daqui a pouco ela chega. 5 para as 4, né? É. Vai me dar a minha filha. Quer ver uma dela aí? Cadê? Quer me dar a caixa? Eu mesmo apelo. Peguei. 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 Oi. 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 Jonas Pedreiras. Opa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem sim. Tá com problema no almoço? Tá com problema no almoço? Tá com problema no almoço. Tá com problema no almoço. É o que eu fiz, né? É a versão. Eu tô assim, sabe o que que é? Recalque. Recalque? Na minha casa não tem recalque. Esse aqui é pra você consertar suas ferramentas. Show. Bora fazer o botão. Vamos lá. Que mulher é esse? Opa. Demora? Tá bom isso aí. Ô, deixa ela fazer o serviço. Boa, essa demora mesmo, querida. Você pode tirar a boca. Você também. Você fala a boca. Eu tô aqui pra fazer um botão. Que absurdo. Eles me chamaram, agora me aguento. Que absurdo. Ah, vamos ter paciência. Não. Não. Vou só evitar por aqui. Tá. Agora eu vou dar um bocinho pra vocês. Vou pegar uma oportunidade, senhora? Ah, eu aceito, eu aceito. Deixa eu pegar um pouquinho, cara. Fica aqui igual a outra. Fica aqui com ela que eu vou pegar uma oportunidade pra ela. Tem que ficar mesmo, né? Que desconfia de pegar alguma coisa. Tá bom. E vem. Por que de que eu não escutei isso, senhora? Eu tenho trabalho. Faz um recibo. Já fez isso, senhora. Senhora, peguei um pouquinho da... Desculpa. Meu vestido. Desculpa, cara. Desculpa. Meu vestido novo. Não, para, para. Vou chamar a polícia. Eu vou pegar a espinhada. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá pescada. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nossa, eu já fiz isso. Eu vou embora. Eu já vou embora. Não, deixa eu te dar primeiro o dinheiro aqui pra você ver quanto que ficou. Que isso. Pera, menina. Isso tudo 150 numa obra? Meu filho, eu tive que cortar o fio terra, o vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o roxo, tudo mais. Não, mas eu vou assinar. Entendeu? Mas você também tem desconto. 50% de desconto pra fazer isso aqui. 50% de desconto? Eu não dei nada de 50% de desconto, não. Você falou assim, ó. Eu falo, ó. Se você fizer uma obra... Eu não dei nada. Eu não dei 50% de desconto. Tá, eu vou te pagar. Eu posso te pagar parcelado? Uma vez que eu te dou de reais. Eu tô assinando. Assinado troll? O que é troll? Trouxa, né? Trouxa. Para, para, para. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar, eu juro. Eu juro, eu vou te pagar. Eu juro, eu vou te pagar. Calma, calma, senhora. Eu tenho dinheiro, eu vou te pagar, mas eu... Eu tenho dinheiro na obra. Eu tenho dinheiro. Olha, tá. Eu vou voltar daqui pra... Olha só. Vou voltar daqui pra... Olha só, hein. Vou ter cuidado que não você fala comigo, hein. Calma, calma, menina. A criança vai chorar. Aqui, ó. Vamos fazer um acordo, calma. Vamos fazer um acordo, calma. A criança tá chorando aqui, ó. Vamos fazer um acordo. Eu vou voltar daqui três dias. Se não tiver com o meu dinheiro, vocês vão ver o que é bom pra tosse. Três dias? Três dias, pode ser? Mas é pouco tempo. Quatro, no máximo. Tá, quatro tempo, quatro dias. Fechou, então. Ok. Tchau. 150, né? 100? Você falou 100. Ah, certo. Não, não. Eu pausei. Tá bom. Ih, cara. Hoje é dia legal a mulher voltar para pegar os dinheiros. Eu tô sem dinheiro ainda. Caraca, eu tô sem dinheiro pra pagar essa mulher. Ela vai voltar hoje. Pode entrar. Oi, tudo bem? Oi. Tô em paz. Tudo bem? Eu vim pegar o dinheiro. Putz, cara. Tá, eu vou te pagar, tá? Você me espera um pouco. Tá bom. Então eu vou ter que falar com a minha filha. Tá, vou esperar aqui. Tá bom. Eu vou te dar uma primeira parcela, mas fica tranquila, tá? Tá bom. Tá tranquila, eu vou te pagar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vou esperar aqui. Espera aí, tá? Prima, prima. 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 Entra aí, prima. Mas eles vão me pagar. Tudo bem, tudo bem. Eles vão me pagar. Fala, fala, fala. Prima. Oi. Vem sentar. Tá achando que sou idiota? Oi. Ninguém me deve ir na empresa. Todo mundo me paga. Todo mundo me paga. Não vai ser esses dois idiotas que não vão me pagar. Tá bom. Vem. Vem cá. Ela tá esperando aqui. Oi, senhora. É... Eu... Oi, você tá. Eu tô vendo. Eu tava procurando lá, mas eu não tô conseguindo achar. Parece que ela deu um jeito lá. Eu não tô... Jeito? Que jeito? Eu não tô com o dinheiro agora, mas eu não posso estar esperando. Você me prometeu. Eu não prometi nada. Você tá esperando conclusão de precipitar essa doida. Eu não gosto da mão dele. Não, desculpa. Foi só... Tá doido? Eu falei que eu ia voltar daqui quatro. Não foi. Eu não falei. Eu não prometi. Calma, calma. 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 Pega vocês dois. Pega o kanguru. Pega o kanguru. Você... Você... Pega o kanguru. 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 Pega pra mim. Amarrar a minha filha aqui. Amarrar a minha filha aqui. Eles tão achando eu com cara de trouxa. Trouxa o que? Eu falei que eu ia te pagar. Olha só. Olha só. Se você me agredir... Para. 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 Olha só. Olha só. Civilizadamente. Senão eu vou ter que chamar a polícia. Eu falei daqui quatro. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu tenho que chamar a polícia. Eu tenho que chamar a polícia. Porque você não vai pagar. Você cobrou o olho da cara. Você acha que eu sou rico. Caloteiro. Caloteiro. Eu tive que tirar todas as coisas. Você acha que eu sou rico. Caloteiro. Não. Assim, medication do car nele. Calol. Calcular. Calol em'euro. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. Calma. Deixa eu falar com o povo pessoal. Alguém se coloca aí. Vamos dar um dinheiro. É, alguém deitinho. Dinheiro que você vai pagar. Vão me pagar. Vão me pagar. Vão me pagar. R$ 750,00. Estão me devendo. Caloteiros, caloteiros, caloteiros. R$ 150,00 de uma obra, gente. Caloteiros. R$ 150,00 de uma obra. Imagina, tinha que desenhar. Não sei, não. Não, não, não. Estou entrando para casa. Vai, calma. Meu Deus. Não, não, já estou com o chefe aqui. Calma, calma, calma. A boneca tem que fazer isso. Criança. Calma, essa boneca. Para de fazer barulho, cara. Que merda. Não, o que que é? Calma, calma. Consigui o dinheiro? Consigo. Estava guardado. Que ótimo. Ei, voltei. Estava lá fora. Estava falando de nada. Não, não, não. Deve pagar. Desculpa por toda a confusão. Eu fico revoltada aqui na mesa. Ninguém me deve. E eu? Você tem... Já está. Já está. Já está. Já está. Desculpa, ela está bem. Ela está com um galo na cabeça. Desculpa, desculpa. Porque eu queria pegar, ela era o nome do meu... Uma coisa do meu sobrinho. Você quer rir? Toma o dinheiro logo. Já, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Mas asas, asas. Dá licença. Você está aqui na casa de... Se entolho. Não importa. Pronto, corta a porta. Não, não, não. Não, não. Não.